Oi gente, hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, esse aqui eu fiz com a linha bem grossa, mas esse aqui eu vou fazer com linha fininha. Vou usar a agulha 1,25mm, nós vamos começar colocando a linha aqui, eu já fiz o barradinho para a gente não perder muito tempo. Então, você vai prender a linha aqui, assim, fiz uma corzinha diferente para ficar melhor para ver, e você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, vai lançar a agulha e vai contar. 1, 2, 3, nessa aqui você vai fazer 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laça a agulha e aqui você faz mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laça a agulha e aqui você faz mais 2 pontos altos aqui. No mesmo localzinho. E faz 1, 2, 3, 4. Aí você conta 1, 2, 3, aqui no meio do terceiro espaço você faz mais 1 ponto alto. Assim, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laça a agulha e faz 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laça a agulha e faz 1 ponto alto. E faz 1, 2, 3, 4 correntinhas, conta aqui 1, 2, 3 no meio. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laça a agulha e faz mais 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laça a agulha e faz mais 1 ponto alto. E vou encerrar aqui. Pronto. Encerrei. Agora, nós vamos começar novamente pelo lado direito, pra que ele não fique pelo lado do avesso. Eu vou cortar aqui a linha, assim, e vou começar aqui. Vou colocar a linha aqui, ó. Aqui. Assim. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, já vou pegar essa linha aqui pra ir arrematando aqui. Vou laçar a agulha e vou fazer... Vou fazer 7 pontos altos aqui. Eu já tenho 1 da correntinha, das 3 correntinhas, fiz mais 1, tenho 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, pronto. Eu vou fazer um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, vou fechar aqui com ponto baixo. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou cortar essa linha porque ela já tá bem, bem arrematada. Aqui, eu vou prender com ponto baixo, aqui. Vou laçar a agulha e eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, sete, prender com ponto baixo, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, sete, prender com ponto baixo, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou vir aqui, nossa próxima, esse espaçozinho aqui, eu vou prender com ponto baixo e eu volto já pra gente continuar. Então, pessoal, chegando aqui já na última tulipinha, eu vou fazer aqui pra você ver como é que nós vamos terminar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, indo com ponto baixo, mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais sete, mais sete pontinhos, vou prender aqui com ponto baixo, vou fazer um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, e sete, fazer um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou prender aqui, assim. Terminado o nosso barradinho, e ele ficou assim. Então, é isso, pessoal, eu peço que vocês compartilhem o meu trabalhinho, que vocês dêem um joinha, se você gostar, se você não gostar, você pode também dar um joinha pra baixo, e até em breve.